Hoje eu saio um pouco da curva dos vídeos que a gente tem postado no canal pra falar de algo que é multiuso e que aqui na loja mesmo a gente já usou de várias formas, a mesa pra workshop da Worldview. Pra quem não sabe, aqui na loja já rolou diversas palestras, workshops, apresentações e diversos outros tipos de eventos voltados pro audiovisual. Em vários desses eventos a gente usou essa mesa de workshop aqui, justamente porque ela é extremamente flexível e serve de base pra uma boa apresentação. Você pode regular a mesa em diferentes alturas e claro, ela conta com rodinhas pra facilitar a movimentação dela e dos objetos que estão em cima com maior facilidade. Se você dá aulas online e quer manter seu notebook em cima dela pra ler comentários em tempo real ou faz review de alguma coisa e quer usar ela de base pro seu produto, ela também suple perfeitamente. Mas você também pode estar utilizando ela em casa, seja pra estudar ou pra qualquer outro tipo de uso doméstico. Então seja voltado pra produtividade ou só uso doméstico, adquira já a sua mesa de workshop da Worldview pelo nosso site. Se gostou desse vídeo é só deixar o seu like e comentário e também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E a sua assiste. E aí E aí E aí E aí